Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome, e, chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-o nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei-se, prostrado, me adorares. Então, disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a ele servirás. Então, o diabo o deixou, e, eis que chegaram os anjos e o serviram.